Música Música Uma mulata descezada Requebrando faz cair o queixo Sabe lá o que é isso? Onde tem um bamba? Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Moçada, nosso caso no Brasil É samba É um banheiro, uma mulata É um violão, uma mulata cheia de missão Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Um samba arritmado, bem tocado Cheio de gemelheço Uma mulata descezada Requebrando faz cair o queixo Sabe lá o que é isso? Onde tem um bamba? Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Música Um samba arritmado, bem tocado Cheio de gemelheço Uma mulata descezada Requebrando faz cair o queixo Sabe lá o que é isso? Onde tem um bamba? Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Nada de rock rock Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Nada de rock rock Nada de rock rock De rock rock nós queremos a samba Nada de rock rock Nada de rock rock Tchau, tchau.